Tá forte aí, quer pôr o melódico? Pega aqui, Paty, que tá lá no letroteco. Eu amo uma caminhada e o vazio que enche os rios e os meus dias até o fim, até o final, até o sinal que a gente sempre deixa escaivar. Pega aqui, Paty, que tá lá no letroteco. Pega aqui, Paty. 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 Pega aqui, Paty.